Eu vou trazer um outro tema para a gente conversar, Vivian e Chico, sobre o grampo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro cada vez mais complicado com a justiça, a gente espera que ele seja punido também pelos crimes, assim como os militares, mas está em matéria de ontem. Documentos que estavam sob sigilo na 13ª vara de Curitiba revelam que o Sérgio Moro firmou um acordo de colaboração premiada em que previa grampear, monitorar e levantar provas contra colegas da magistratura paranaense. A colaboração, no caso, era do ex-deputado Tony Garcia, que enviou documentos para o STF. A informação está no blog da Daniela Lima, do G1. Eu só reforço que essa informação já tinha sido trazida antes pelo Brasil 247, mas ontem ganhou uma grande repercussão graças a essas informações trazidas pela Daniela Lima, mas a informação primeira é do Brasil 247. Mais uma denúncia contra o Sérgio Moro, Chico. Parece que o ex-juiz, ex-ministro e quase ex-senador tem muito o que se explicar, né? Pois é, quem poderia imaginar, né, William? Quem poderia imaginar, né, Vivian? Olha, que surpresa, hein? Nossa, estou chocada. Só que não, né? Pois é, William, antes de falar especificamente dessa denúncia, dessa revelação, eu queria chamar para um aspecto que você tocou aí. O Tony Garcia é um personagem, um delator, que já está aí circulando, passando informações nas redes sociais dele, mas para alguns veículos de comunicação alternativos, chamados de esquerda, né, blogs de esquerda. Mas é interessante, eu louvo a Daniela Lima pela coragem de levar para a Globo News essa informação, que muitas vezes tem ali, me parece, ainda continua na imprensa uma certa blindagem, uma certa não, uma grande blindagem a Sérgio Moro. E aí vem o Tony Garcia, que tem essa figura aí meio folclórica, né, parece assim, tem um nome de personagem de filme italiano e tal, Tony Garcia e tal. E aí as pessoas falam assim, será que a denúncia dele tem fundamento? Ora, o que a gente tem que ver é se tem provas. Se ele tiver provas, é o que eu digo sempre nesse meu tempo de carreira jornalística, muitas vezes vinha uma pessoa denunciar e um editor perguntava assim, mas esse cara é confiável? Eu digo agora, olha, se ele é confiável ou não, eu não sei. Se esse denunciante é confiável ou não, eu não sei. Mas eu quero saber se as provas dele são confiáveis. Então é isso que importa. E parece que a imprensa toda, a grande imprensa, estava ignorando o Tony Garcia por ele ser, primeiro pela blindagem a Sérgio Moro e depois por ele ser meio, ter um aspecto, uma aparência assim meio folclórica, um nome engraçado e tal. E acabou a Daniela Lima fura esse bloqueio da grande imprensa. Como você disse, o 247 já tinha tratado desse assunto. Mas aí, com a Globo News entrando na história, ganha uma repercussão maior. E aí, mais uma vez, eu elogio a coragem da Daniela Lima. E é isso mesmo, o jornalista tem que avançar, tentar levar os limites ao máximo da liberdade de expressão. E mais uma denúncia fundada, denúncia com documentos. 30 tarefas o Sérgio Moro deu ao delator, na época, no caso lá, 20 anos atrás, ele deu ao delator Tony Garcia para que ele espionasse, para que ele fosse a serviço de araponga contra desembargadores, juízes, advogados, corresse atrás de um grampo que ele próprio, o Sérgio Moro, tinha sofrido. Imagina essa justiça lá no Paraná, como é que é? Há 20 anos já era assim, um advogado grampeando o Sérgio Moro, o Sérgio Moro mandando grampear desembargador, gente com foro privilegiado. Então, ali, você via um ensaio ou início desse modus operandi que depois ganhou fama nacional e internacional na Lava Jato. Era o Sérgio Moro aí mostrando os seus métodos ou ensaiando os seus métodos e que pouca gente, ninguém deu atenção. E agora, depois da Lava Jato, de tudo que a gente viu, então o Tony Garcia tem todo o ambiente ideal para mostrar esses documentos, para provar o que ele está dizendo. Ninguém está só se baseando na delação, na fala do Tony Garcia, como fez o Sérgio Moro na Lava Jato. A própria Daniela falou, eu não vi os documentos, mas estou me louvando na informação que a Daniela levou, os documentos tinham lá listado 30 tarefas do juiz, listando 30 tarefas para o Tony Garcia executar. E assim, se ele executasse, ele poderia ter se beneficiado pela colaboração premiada. Então, é lamentável que uma figura como essa que a gente está vendo no vídeo aí tenha sido por tantos anos o paradigma de magistrado para todos os brasileiros, para toda a justiça brasileira, o herói anticorrupção, enquanto ele corrompia o processo legal, e ele era tido como o herói anticorrupção, mais uma vez, com grande colaboração, com colaboração inestimável da imprensa brasileira.